Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma planta fantástica e que você pode usar para amenizar ou até curar as dermatites do seu pet. Ela é muito indicada contra dermatite, que são aqueles problemas de pele. É uma planta famosa por suas propriedades curativas e ela é usada para várias finalidades. Pode ser usada para tratamento de alergias, ou seja, é uma planta antialérgica. Pode ser usada também para queimaduras de primeiro e segundo grau, por irritações causadas pelo sol. Já que essa planta, quando a gente passa na pele, ela acalma a pele após exposição prolongada ao sol. E isso acontece muito com aqueles pets que tem a pele branquinha, que amam ficar no sol por longos períodos. Quando tem a pele branca, fica muito no sol, geralmente fica vermelho, irritado. E é super legal passar a planta nesse escala. Indicada também contra ulcerações, que são feridas, já que ela é um potente e estimulante da cicatrização. É usada também quando essas feridas são causadas pelo frio. É utilizada em irritações, que é quando aquela pele fica vermelha. E isso é muito parecido com alergias. E também em escoriações, que são aqueles arranhões que seu pet apresenta na pele. E todas essas utilizações podem ser feitas, porque essa planta, como eu falei, ela tem um efeito grande na cicatrização. Ela auxilia a cicatrização da pele. Além disso, ela hidrata uma pele ressecada, já que uma pele irritada provavelmente está ressecada. E ela atua também como emoliente na pele. Ou seja, ela tem propriedade de amolecer, deixar o pelo mais macio. E até aquelas crostas podem ser amolecidas através dessa planta. Além disso, tem propriedade anti-inflamatórias. E isso é excelente para uma pele irritada. Já que a pele irritada é uma pele inflamada, que é uma pele que tem dermatite. Por isso que essa propriedade da planta anti-inflamatória é espetacular contra várias dermatites. E além disso, ela tem poder antioxidante. Ou seja, é um excelente regenerador da pele do seu pé. E por fim, ela tem alto teor de MSN. Que é o metilsulfonil melano. Que é um enxofre, sendo ele espetacular para a pele, mas também para as articulações. Mas no caso, esse vídeo é sobre a pele. E esse enxofre presente nessa planta é muito bom para a pele. E além de todos esses benefícios, ela ainda tem efeito antimicrobiano. O que é espetacular. E eu estou falando, pet amigo, da aloe vera. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre ela. Vou ensinar vocês a extrair o gel de aloe vera. Como você faz a preparação desse gel para aplicar na pele do seu pet. Conversar também um pouco sobre essa planta. Como a gente utiliza para dar aquele banho maravilhoso no seu pet. E no final do vídeo eu vou falar as ressalvas. Que é extremamente importante. Não saia desse vídeo sem ver as ressalvas. Já que pode ser que através das ressalvas, a aloe vera ou a babosa é contraindicada para o seu pet. Quando eu falo pet, seria cães e gatos. Por isso que vale a pena você ver esse vídeo até o final. Já que vocês viram que os benefícios dessa planta são fantásticos. E vale muito a pena aprender a fazer para dar banho no seu pet. Já que isso pode reduzir a inflamação da pele. Acalmar a pele irritada. Aliviar aquela vermelhidão. A coceira. E muito mais. Vamos conversar um pouquinho sobre a aloe vera. A aloe vera é conhecida também como babosa. E é uma espécie de planta suculenta. Aqui dentro dela tem um filé gelatinoso e fibroso. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E esse filé gelatinoso é encontrado no interior da folha aloe vera barbadensis. E esse gel é altamente nutritivo e riquíssimo em propriedades. Como eu já expliquei anteriormente. Ela, além desse uso medicinal que eu vou passar para vocês. Ela também é utilizada em uso agrícola. E em alguns casos até decorativo. Já que cresce muito bem dentro de casa como uma planta em vaso. Quem não conhece alguém que tenha babosa em casa? Muita gente tem. E além disso é muito usada em produtos de consumo. Incluindo bebidas, loções para peles, cosméticos. E até empumadas contra queimaduras incluindo as solares. E existem várias evidências científicas da eficácia e da segurança de nós utilizarmos o extrato de aloe vera. Seja para fins cosméticos, seria mais em humano. Tem até shampoo para pet com aloe vera. Mas também para fins medicinais. Como irritação de pele, dermatite. Que é o que eu vou explicar para vocês hoje. A aloe vera é constituída pelo extrato de aloés. Mas padronizado em polissacarídeo. E os estudos sugerem que a manose 6-fosfato. Que é o principal polissacarídeo que eu falei para vocês anteriormente. Presente no gel da aloe vera. Ele seja o queridinho. Ou seja, o responsável pela propriedade cicatrizante dessa planta. E essa cicatrização ocorre a partir do momento que nós colocamos a aloe vera na pele do seu pé. E isso faz com que ocorra estimulação direta da atividade de macrófagos e fibroblastos. Que são células importantíssimas do corpo. Células essas essenciais na cura de feridas. E a ativação dessas células, que são os fibroblastos. Ou seja, a estimulação delas. Aumenta tanto a síntese de uma proteína muito importante no corpo do pet. Que é o colágeno. Como também a síntese de proteoglicana. O que promove reparação dos tecidos. Por isso que ela é muito boa para cicatrização de feridas. Fora que o colágeno, além de estimular a cicatrização. Ele é muito importante para dar aquele aspecto jovial à pele dos pets. Porque ele faz parte do tecido conjuntivo. Que é o tecido de sustentação da pele. E todas essas propriedades que eu falei até agora da aloe vera. Desde o início do vídeo, ocorre que a aloe vera é rica em vitaminas, minerais e também antioxidantes. Já que ela é composta por hemodina, assemanano, vitaminas A, C, E, minerais como cálcio, zinco, enxofre, ácidos graxos anti-inflamatórios, aminoácidos, saponinas e lignina. E tudo isso trabalha junto para nutrir e reparar a pele do seu pet. E ajudar muito em caso de dermatite. Agora eu vou explicar para vocês como fazer a extração da aloe vera. Para vocês aprenderem a tirar aquele gel suculento dessa planta maravilhosa. E aproveitar todas as propriedades e benefícios que eu falei nesse vídeo. E mais para frente eu explico como você utiliza no banho que você vai dar no seu pet. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para extrair o que a gente quer. Que é aquele gel de aloe vera que tem todas essas propriedades maravilhosas para a pele do seu pet. Eu peguei esse vídeo do próprio YouTube. É uma senhora que mostra para a gente na prática como a gente faz a extração desse gel. Primeiro ela pegou essa folha de aloe vera barbatense. Vocês podem ver que é uma folha pequena. Quando a gente compara com essa outra folha aqui. Essa outra folha provavelmente ela é adulta. E pode ser até outra variação de aloe vera barbatense. Já que tem várias variações. Ela é muito grande. E vocês podem perceber a suculência dela. Ela é muito suculenta. Ou seja, se ela é suculenta tem muito gel por dentro. E esse gel que tem todos os princípios ativos. Que é o que a gente quer para poder passar na pele do nosso pet. Primeira coisa, nós retiramos a folha da babosa. A gente pega também um copo de vidro. Um pote de vidro. E quando a gente retira a folha da babosa. A gente tem que retirar com essa extremidade aqui. E justamente porque se a gente arrancar com muita força. Vai sair um suco tóxico aqui. E vai perder algumas propriedades. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre esse suco. A gente pega essa folha. Limpa ela muito bem. Tira toda e qualquer sujidade. Faz a mesma coisa com um pote de vidro. Ou um frasco de vidro. Copo de vidro. E nesse copo a gente adiciona um pouquinho de água. Aí a gente pega a faca. Corta a extremidade da babosa. E vai sair um líquido amarelo esverdeado. Esse líquido se chama alantoína. E ele é tóxico. Por isso que ele tem que ser desprezado. A gente corta a outra extremidade da babosa. E deixa toda ela com a extremidade cortada. Submersa na água. E colocamos na geladeira. Depois de 24 a 48 horas. O líquido transparente vai ficar da cor desse líquido aqui. Da cor do líquido desse outro frasco. E após esse tempo de 24 a 48 horas. A gente pega a babosa. E é hora de retirar o gel. Mas antes a gente retira os espinhos para não machucar. E retiramos essa casca. Que é a parte externa. E aqui a gente já pode perceber que o gel está exposto. Que é a parte carnuda da folha. E vai sair também um suco. Quando a gente fileta essa folha. E esse suco a gente pode aproveitar também. A gente já aproveita o máximo dessa folha. Isso é ela retirando o suco. E depois ela retirando a parte carnuda. Que é a parte propriamente que nós vamos utilizar. Para fazer e ter essas propriedades maravilhosas da aloe vera. A gente coloca a parte carnuda em um pote separado. E joga um pouquinho de água. E essa água também ajuda a retirar um pouquinho de alantoína. Que é tóxica como eu falei. E faz esse processo com todas as folhas de babosa que você tem. Depois de retirado todo o gel. É só você bater em um processador. Ou triturador. E você também pode usar até o liquidificador que você tem em casa. E se você não tiver nada disso. Você pode simplesmente macerar. Pega um martelo. Ou aqueles frascos de amassar alho. E amassa todo esse gel. Que é a parte carnuda. Do interior da folha de aloe vera. E pronto. O nosso super gel. Já está pronto para ser utilizado. E o ideal é você colocar. Em vidros menores. Como esse aqui mostrado. No próprio vídeo. Porque reduz a chance de fermentação. E você pode utilizar esse gel. Por um mês. Desde que guardado na geladeira. E claro. Se você não contaminar. Esse conteúdo. Ou seja. Não ficar. Colocando a mão. Dentro do gel. Quando for fazer extração desse gel. Do próprio pote. Você não utiliza a mão. Evita colocar a mão. Quanto mais contaminação da sua mão. Para esse gel. Ou até de utensílios. Como faca. Suja. Colher. Garfo. Menos será. A durabilidade desse gel. Que você acabou de extrair. Agora que vocês sabem sobre a planta. Como extrair esse gel maravilhoso. Com essas propriedades incríveis. Que a babosa. Dá para a gente. Eu vou te mostrar. Como você utiliza. Para obter. Todas essas propriedades incríveis. Dessa planta maravilhosa. E que existe de graça. Na natureza. Para a gente. Pet amigo. É hora de falar para você. Como você usa. Aquele líquido. Final. Colocado no pote. Da babosa. Na pele do seu pet. E depois de como usar. Eu vou passar as ressalvas. E não deixe de ver as ressalvas. Porque. Por mais que você saiba extrair. Saiba o que é essa planta. As propriedades incríveis. Que ela tem. Pode ser que. Pelo que eu vou falar de ressalva. Ela seja contra indicada. Para o seu pet. E daqui a pouco. Vou falar todas as ressalvas. Que você precisa saber. Primeira coisa então. De como a gente utilizar. É que você tem que pegar. Uma colher de sopa. A colher de sopa. Tem mais ou menos. 10 gramas. Você adiciona. Duas colheres de sopa. Desse gel. Em 200 ml. De shampoo. De preferência neutro. E claro. Se puder comprar um shampoo bom. Vai ser melhor ainda o efeito. Duas colheres de sopa. Para cada 200 ml. De shampoo. E a minha sugestão. É utilizar. Bons shampoos do mercado. Não aquelas porcarias. Que pode ser que. O shampoo porcaria. Vai irritar. A pele do seu pet. E a babosa presente ali. Vai dar uma neutralizada na pele. Por isso que se o seu pet. Tem dermatite. O ideal é utilizar. Bons shampoos. Feita essa solução. É só você usar. Esse shampoo. Nos banhos frequentes. Do seu pet. Você dá banho. Com pelo. Já molhado. Aplica esse shampoo. Contendo a babosa. E você pode aguardar. Até 10 minutinhos. Com o seu pet. Todo. Cheio de espuma. Por causa do shampoo. Para esse gel incrível. Da babosa. Fazer os efeitos. Que a gente tanto falou. Nesse vídeo. Aguardou os 10 minutinhos. É só você. Enxaguar. E não esquece. De secar. Bem. Seu pet. E a frequência de banho. Você pode determinar. O que muitas pessoas fazem. Dar banho semanal. Você pode dar banho semanal. Durante 4 a 8 semanas. Por exemplo. Ou em alguns casos. Pode dar. O banho. Com a aloe vera. O resto da vida. Não tem problema. Todo banho que você dá. Pode utilizar. A aloe vera. Vai fazer muito bem. Para a pele do seu pet. Já que ela não tem. Efeito apenas. Curativo. Como eu falei no vídeo. Mas também. Preventivo. E até. Estético. Vai fazer muito bem. Para a pele. Para o pelo do seu pet. Hora de falar. Das ressalvas. Mas o ideal. Antes de você. Já chegar. Utilizando. A babosa. É fazer um teste. Antes. Faz essa extração. Como eu mostrei. Anteriormente. E você pega. Uma pequena quantidade. E coloca na pele. Do seu pet. Seja um cão. Ou gato. Para ver. Se ele terá reação. Se com essa pequena quantidade. A pele ficar vermelha. Irritada. Significa que o seu pet. Tem alguma sensibilidade. Alguns dos componentes. Presentes ali. Nesse gel carnudo. Outra coisa que indica. Que ele tem sensibilidade. É se. Essa área. Além de ficar vermelha. Ele apresenta. Muita coceira. Se apresentou isso. Não usa. Porque se você passar no corpo todo. Vai irritar o corpo todo. Por isso que essa ressalva. É importantíssima. E além do shampoo. A gente também pode utilizar. Aloe vera. Como extrato seco. Na proporção de 200 para 1. Isso dá uma concentração. De 0,1 a 0,5%. E também como extrato glicole. Na concentração de 2 a 6%. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que tenha ajudado muito o pet de vocês. Principalmente se o pet apresenta. Pele irritada. Dermatites. Inflamação. Alergia. E a babosa se encaixa perfeitamente. Para combater essas alterações. Lembrando que não adianta só usar a babosa. O ideal é a gente ter uma atuação. Em todo o corpo do animal. Já que essas dermatites. Podem vir por causa de alimento. Ou até pelo estilo de vida. Por isso que é muito importante. A gente olhar o organismo do cão. E do gato. Como um todo. Mas com certeza. A babosa vai ajudar nesse processo.